DJ Agosto 17, Hugo Brava A pipoquinha tá sem sal, eu vou tacar o sal A pipoquinha tá sem sal, eu vou tacar o sal A pipoquinha tá com pau na pipoquinha A pipoquinha tá com pau na pipoquinha Bota um, outro tira um, bota um, outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha A pipoquinha tá com pau na pipoquinha DJ Agosto 17, Hugo Brava Ele é o filme, eu vou tacar o sal A pipoquinha tá com pau na pipoquinha A pipoquinha tá com pau na pipoquinha A pipoquinha tá com pau na pipoquinha Obrigado.